Fala pessoal, aqui quem fala é o Edwin, bom galera, chegamos aqui a mais uma sexta-feira aqui no canal com um jogo de terror Só que dessa vez um jogo de terror completamente diferente, Until Dawn, um jogo que eu tava esperando muito Um jogo que eu tenho certeza que vocês estavam esperando muito, que vocês me pediram Desde que o jogo lançou em setembro, vocês estavam me pedindo muito pra eu trazer Until Dawn Só que eu, como vocês sabem, então, quem tá acompanhando assiduamente o canal Sabe que antes eu não tinha um Play 4 pra conseguir trazer esse jogo Mas então eu consegui, gente, e fiz uma maracuteca pra conseguir gravar sem placa de captura Talvez possa que dê umas bugadinhas assim na imagem, mas esperamos que não E bom, gente, então começamos aqui a Until Dawn Pra quem não sabe como que funciona esse jogo, é um ótimo jogo de terror que foi lançado em setembro de 2015 Onde as críticas são super positivas, onde todas, todas mesmo as escolhas do jogo estão definidas em base nas suas ações Ou seja, tem um grupo de jovens que vão morar numa cabaninha lá, lá longe E todo mundo pode morrer como todo mundo pode viver Ou alguns podem morrer só Vai depender de tudo do que eu decidi e do que vocês vão ver E, gente, só um aviso que eu gostaria de dar antes nos vídeos Como Until Dawn eu vou gravar muito, tipo, em cima, assim, por causa que é uma história, assim, que você não pode ficar perdendo E os vídeos vão sair sempre na sexta-feira Eu vou acabar mandando salves, não mais na sexta-feira e sempre nos vídeos de quinta Porque daí eu não vou conseguir acompanhar nos comentários aí enquanto eu estiver gravando Não sei se deu pra entender, mas eu acho que meu raciocínio é meio doido Mas bom, gente, então vamos começar aqui Sem delongas, Until Dawn Aí pra gente, vamos clicar em nova história e foi Não sei se deu pra ver Suas ações irão moldar o desenrolar da história. Sua história é uma entre várias possibilidades. É o que eu expliquei pra vocês, né, pessoal? Tipo, escolha suas ações com cuidado. Então, tudo, tudo mesmo vai ser... É louco esse jogo, é muito bom. Ah, caramba, o bicho já tá ali fora. Ai, meu Deus, eu não acredito que você fez isso mesmo. Vocês não acham que isso foi só um pouquinho cruel? Para, ela mereceu. Não é culpa dela gostar tanto do Mike. Ana tava dando em cima dele. Só tô protegendo minha amiga Emma. Só porque ele é líder de turma não quer dizer que é de todo mundo. Mike é meu homem. Emily, eu não sou homem de ninguém. Diga o que quiser, querido. Eita, o que eles vão aprontar? Gente, eu conheço esse ator. Ele fazia Idines of Shield. Ou faz. Eu não sei se é o mesmo ator. Mas normalmente eles pegam atores pra fazer jogos. Ah, caramba. Não, ninguém viu. É o que todos dizem. Vamos ver. Ó, eu já tô conseguindo controlar a gente. O Josh tá dormindo. Então, eu acho que não dá pra fazer nada pra lá. O bom desse jogo é, tipo, que você tem liberdade pra fazer o que você bem quiser. E se você acabar demorando... Ferra, é tutorial. Use o controle direito para olhar em volta. Tá bom. Objetos reluzentes podem ser inspecionados. Então, vamos inspecionar isso aqui. R2. Pega. E aqui gira. Beleza. Então, alguém bebeu pra caramba aí. O Josh. Nossa, Josh. Mais uma vez ganhou de todas, maninho. Tá, então, pelo jeito, ele é o Josh. Hum, aqui. R2. Segura R2 e vira. Beleza. É... Você fica tão gostosa com essa camisa. Mas aposto que fica ainda mais gostosa sem ela. Venha... Venha para o quarto de hóspedes às duas horas. Mike. Então, o Mike é aqui lá, né? Tenho certeza que não foi ele que fez isso. No que a nossa irmã ingênua se meteu agora. Ei, vai dar bom. Você errei. Tô sentindo aqui, ó. Peguei seu recado. Que bom que conseguiu. Ah, foi ele. Mas não tinha gente se enfiando debaixo da cama? Talvez a gente deva começar com, sei lá, uns beijos. E depois a gente vê. Ah, aí sim. Ai, meu Deus. Ela está tirando a blusa. Nossa, que sacanagem, gente. Eles estavam tudo ali. Matt. O que está fazendo aqui? Desculpa, Hannah. Isso saiu do controle, mas... Brincadeira estúpida. Nossa. Vocês somos idiotas, sabiam? Muito idiotas. Ih. Ela que não resolva, sai da casa. Era lá fora? É, eu uso o controle direito para escolher. Tá. O que eu tenho que escolher? Eu não sei. Acordar Josh e o... Ache... Ache os outros. Vou achar os outros. Ah, eu já comecei a fazer escolha. Nossa, bom gosto dessa brincadeira. Estávamos brincando, Betty. Nada sério. Seus cuzões. Hannah. Hannah. Então... Vamos atrás dela? Eu acho que você é a última pessoa que ela quer ver agora, Mike. Ai, ai. Ai. Ah, merda. Tá, quadrado. Ui. Vamos lá. Caramba, as ações tem que ser rápido pra caramba. É, rápido, seguro. Seguro. Ai, pronto. Hannah. 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 Hannah Montana. Barulho. Ai. Barulho. Vamos ser doido um pouco também. Ai, eu fiz bosta. Tenho certeza. Droga, Hannah. Droga, Hannah. Cadê você? Tá na Disney. Não, na verdade não tá mais. É, pra que lado eu vou? Seguir a sombra? Ai, a sombra, vai. Sério que eu vou seguir a sombra? O que eu tô fazendo da vida? Vamos lá. Usa o touchpad com... Usa o touchpad com... Que legal, gente. Peraí. Eu consigo controlar o celular. Montana. É, você pode direcionar a frente de luz com o controle direito. É, já descobri o seu tutorial. Gente, eu acho que o início não vai dar morte, assim. Tipo, porque é um tutorial. Né? Ou será que eu já posso matar alguém? Vem comandar mais rápido. Tem uma... Não faz isso. Use L1 para caminhar mais rápido. Tá, eu tô usando L1. Ah, não. Eu abri outra coisa. Eu abri o R1. Tá, desculpa, gente. Vamos lá. Olá? Olá! Olá, tudo bem com você? O que é isso? Tava brilhando. Eu peguei. Ah, merda. Alguém morreu. Nossa, um totem? Como assim? Gente, que legal. Você sai na nevasca e encontra um totem de morte. Beleza. Vai dar bosta. O que é aquilo? É um dragão agora? Sabe, parece que tem um girl observando a gente. É certeza. E tipo, Until Dawn, pelo que eu ouvi dizer, é tipo um filme jogável. Então é um filme de terror que você pode fazer as escolhas. Achei. Olá. Hannah. Ai, meu Deus. Você deve estar congelando. Aqui. Pega o meu casaco. Eu sou tão idiota. Não é. Sou tão burra. Sabia! Tem alguém observando a gente. E agora? Hannah. Matt. Matt. Hannah. 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 Corre. Meu Deus. Ferrou. Por quê? Ah, tem asco. Tinha que ser. Não. 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 Quer ver cair. Porra. Não. Morreu. Não. Não morreu. Gente. A visão. Ela morre. O bicho solta fogo. Você está de sacanagem, né? O que eu faço? Não dá para fazer nada. O que eu faço, gente? É... Soltou o argalho. Soltou o argalho. Está de sacanagem, né? Eu matei eles. Não, só pode ser sacanagem. Ah, gente. Eu não acredito. Antes de começarmos, preciso ter certeza de quem entende certas coisas. Isso. Ninguém pode mudar o que aconteceu no ano que passou. O passado está além do nosso controle. Você precisa aceitar isso para seguir em frente. Mas essa revelação é libertadora. Tudo o que fizer, cada decisão que tomar a partir de agora abrirá portas para o futuro. Quero que se lembre disso. Quero que se lembre disso enquanto joga seu jogo. Cada escolha afetará o seu destino e o daqueles que o servem. Será que eu fiz cagada por isso que apareceu isso? Ou não? O analista estava falando alguma coisa assim. Então, você se comprometeu a começar esse jogo. Isso é significativo. E muito. E quero ajudar você a fazer isso. Só me ajuda, que eu não quero matar ninguém. Às vezes, essas coisas podem ser um pouco assustadoras, até aterrorizantes. Mas estou aqui para assegurar que, apesar de tudo isso, você sempre achará um jeito de lidar com elas. Será? Life is Strange, gente, que era um jogo de escolha, completamente de escolha. Já me falou que eu não sei lidar com isso. Então, o que eu faço? Tenho que pegar a carta? Ah, eu tenho que olhar. R2 e virar. Tá. Um espantalho com uma casa... Um celeiro, no fundo. É. É mais ou menos, né? Não é muito. É como se ele fosse um psicólogo, né? Esse aí sou eu. Isso aí, gente, fez eu sentir... Eu não sei, eu acho que eu estou feliz, porque tem uma luzinha. Isso é bom. De que maneira ela deixou você feliz? Luz? Olha, hein. A luz do sol. Isso aí. A luz do sol. Entendo. Qual palavra? Descreve melhor como você se sente no escuro. Capeta, eles querem saber como eu me sinto no escuro. Gente, esse jogo aqui... Ele vai fazer até minhas próprias escolhas contra mim. No escuro? Eu, tipo, não tenho medo de escuro. Eu tenho medo de túnel escuro. Deprimido? Eu não fico deprimido no escuro. Vamos dizer que é assustado, então. Com medo, mesmo? Interessante. De onde venho? No norte da Suécia, as noites duram 18 horas. Credo. E por que acha que tem medo do escuro? Todos têm medo? Eu não sei, porque eu não tenho medo de escuro. Mais ou menos. Bem, é um medo totalmente natural. A escuridão, afinal... Representa o oculto e, portanto, o desconhecido. O desconhecido. É verdade. E o que poderia provocar mais medo do que o terror da incerteza? Gente, eu tô curtindo muito o gráfico. Tipo, muito bom. Não sei. Nossa. Parece que o nosso tempo se esgotou. Conversaremos de novo em breve. Até lá. Sugiro que fique longe. De lugares escuros. Obrigado. Será que vai servir? Então... Não, pera aí. Lugar escuro, tá? Ele sugeriu isso. Mas eu não gosto desse cara. É meu? Eu tenho mais medo desse aqui do que da foto. Então, acabou. Vai começar. Era só uma introdução, mas será que eu já matei gente nessa introdução? Gente, quem assiste Sobrenatural, que é uma série, essa música, Oh Death, A Morte, ela... É sempre quando aparece o cavaleiro da morte lá. Não sei. A maioria dos vocês talvez não entenda, mas quem acompanha a série vai e vê. E essa música é de lá. Por isso que eu conheço. É boa. Então, vamos ver. Sangue. Credo. Credo. Olha o bebê ali. É uma boneca, na verdade. Eu ia dizer, um bicho vai sair do olho. Ainda bem que não. A borboleta tá em tudo, né, gente? Se a gente for perceber. Eu tava pesquisando sobre o jogo e é... Ali no início ele fala do efeito borboleta. Então. Tipo, o efeito borboleta ele resume assim. Uma escolha que você fazer aqui pode mudar o futuro. Passado não, né? Graças a mim. Um ano atrás, então. Será que era aquele cara lá atrás? Lá fora? Um ano atrás. Ele não era irmão dela. Primeiro eu preciso dizer que estou super empolgado para receber todos os meus amigos para o refúgio anual de inverno em Blackwood. Uuuuh! Aí. Então, me deem, sabe, um momento para falar sobre um assunto muito chato agora. Eu sei que todos vocês estão provavelmente preocupados comigo e eu sei que vai ser difícil para todos nós voltar lá depois do que aconteceu ano passado. Mas eu só queria que todos soubessem que é muito... É muito importante para mim que a gente faça isso e eu... Eu sei que seria muito importante para Hannah e Beth que ainda estivéssemos juntos pensando nelas. Eu realmente quero passar um tempo legal com cada um de vocês e compartilhar alguns momentos que nunca iremos esquecer. Será em nome das minhas irmãs. Vocês entendem? Ótimo. Então. A gente vai se divertir com criatores porno. Que tal? E fazer essa viagem uma experiência inesquecível. Tá legal? Isso! Então vamos lá. Oh, ainda não... Ah, ainda não terminou a introdução. Isso não é uma capela? Blackwood Pines O gráfico é muito lindo desse jogo. E chegamos. Atualização do status. Amizade. 10 horas por amanhecer. Ah, ele vai ficar contando a hora por amanhecer então. Coisa boa não vai acontecer, é certeza. Ah, o jogo é disso, né? Caramba que o cara já tá ali! Nossa, gente. Já vai dar uma bosta imensa. Já vai morrer. Eu já vou matar ela. Não acredito. Sam. Melhor amiga de Hannah. Atenciosa aventureira. Aplicada. E a amiga morreu, né? Eu acho. Pelo que eu me lembro. Ela caiu lá do penhasco, né? Gente, será que você teria como eu só ter matado uma? Olha que tá. O negócio já tá... Caminho para a estação teleférico. 9 e 2. O bicho já tá me olhando. Tá sacanagem. Vamos andar mais rápido no L1. É, eu uso o controle de direita pra mover a câmera. Olha que legal aqui. A gente pode mover a câmera em volta da gente sem mover a gente. Legal. Tá. Eu uso o controle de direita pra olhar em volta. Objetos reduzentes podem ser... Aqui. Tem um. Na minha frente. R2. O portão está quebrado. Escalho. Merda. Tá, então como que eu vou escalar aqui? É. Tem uma coisa brilhando ali. Pera aí. Aqui. Vamos subir. Seguro. 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 Vai, seguro. Aqui. Aqui. Escalar. Ai. Tenho medo de errar essas coisas, gente. Ai, vai lá. Foi. Será que se eu errasse a caísse pra trás do bicho já me pegava? Isso que eu não sei. Tipo, né. Tem muitas escolhas. Gente, por favor. Vão me dizendo nos comentários se eu tô fazendo a coisa certa. O bicho já atravessou? O bicho já atravessou. Seja o que for aquilo. Aquele monstro. Aquele cara. Quer me matar. Ou vai saber o que. Olha que legal. Ele marca o pé no chão. Vamos marcando tudo. Vamos rapidinho. Não se mexe. Se estiver na tela, manter o controle sem fio. Ai, não posso mexer. Ai, não mexi. Gente, o controle fica pulando. Tipo... E fica difícil não mexer. Tá. Se não tiver certeza o que fazer a seguir. Você pode ver o seu objetivo atualmente apertando R1. É, o objetivo atual vai para a estação do teleférico. Então a gente tem que seguir reto. É... Tá. Cara... Aqui. Ah, aqui é o defeito borboleta. Aqui. Totens. Ah, gente. Então aquele primeiro totem que a gente coisou. E tem como assistir o totem. É? É. Tá, não tem. Ó, o preto é a morte, tá? Vamos vendo isso mais pra frente. Mas que legal. Tem um menu que explica tudo pra gente. Vamos ir rapidão. O bicho tá ali atrás. Ó, saiu o passarinho voando daquela direção. Então merda vai dar. É... Legal. Povo... Povo indígena e profecias de borboleta. As tribos que viviam nessa montanha acreditavam que as borboletas carregavam sonhos e profecias de futuros possíveis. A cor da borboleta indicava a natureza da profecia. Morte. As borboletas pretas profetizavam a morte do sonhador. Perigo. As borboletas vermelhas. Perda. A borboleta marrom. Hum... Orientação. As borboletas amarelas. E fortuna. As borboletas brancas. Olha, então... Aqui a gente encontra bastante borboleta branca, né? Que se não... Ah, já encontram um. Tá. Vamos pegar aqui. Conforme explora, você pode encontrar tóten. Se pegar um tóten e girá-lo, irá revelar uma borboleta colorida e uma premonição de um futuro possível. Ah, então não quer dizer que não é certeza, né? Amarelo? Orientação. É, orientação. Eu tô sabendo certo, então, gente. Encontrando mais... Tá, mas por que tinha um passarinho? O futuro é incerto. A realização ou não da profecia depende das escolhas que você faz. Tá, chegamos no coiso teleférico. Tá, beleza. Será que dá pra entrar aqui? Deve tá um frio... Ó, uma mochila. Será que tem alguém aqui? Você tá aqui? Sua mala tá aqui. Cadê você? Ah, o bicho ali. Você não tá na mala, né? Opa, o que temos aqui? Não, melhor não mexer, né? Dá pra mexer, será? Desbilhotar e fechar a bolsa. Tá, vamos ver. Talvez seja melhor não mexer nas coisas do Chris. O efeito borboleta aparece quando suas ações estiverem mudadas na narrativa do jogo. Ah, então aquela borboletinha. Tá, tem uma queda por Ashley, protetor, biomorado e metódico. Metódico é uma pessoa bem... Que faz as coisas assim, tipo, pensando em tudo, né? Tá, e ele é quem é Ashley? Não sei. Ah, então... Encontrei uma coisa incrível. O quê? Não vou contar. Precisa ver. Vamos, por aqui. Tá, vamos ver. Atualização do status. Aqui a gente já pode sair andando. Gente, sério, eu tô amando esse jogo aqui. O vídeo promete... Aqui, ó. O que você tem encontrado? A cartaz é procurado. Tô amando esse jogo, sério. Procurado. Vitor Milgram. É sexo masculino, altura 1,88. Último endereço conhecido, Blackwood Pines. Visto pela última vez, 16 de março de 1998. Procurado por seu envolvimento com o crime de incêndio. Qualificado bem como várias ameaças de morte. Tá, é muita coisa aqui. Polícia... Tá, nossa, mas faz tempo que tem isso aqui, hein? Caraca. Colete pistas para resolver os mistérios de Until Dawn e aumentar suas chances de sobrevivência. Então, gente, a gente tem que ficar de olho em todas as pistas. Eu gostei desse cara, hein? É... Se liga! Olha essas belezinhas. Ah, belezinhas não é bem a palavra certa. E por que isso tá aqui? Isso o quê? Como assim? O que um campo de tiro tá fazendo na base de um chalé de esqui. Cara, você já conheceu o pai do Josh? Sim. Ele acha que é um caçador famoso e tal. Quer tentar? Ah, vai em frente, caçador. Estou sendo teleférico. 9 e 11. Aí vai. A gente tá perdendo tempo, hein? O bicho tá atrás da gente ali, olhando. Tá, agora eu controlo ele? É... RS... Tá. R2 atirar. Lá, pô. Tô acertando. Ah, por que eu tenho que acertar o chão? Eita. Vai entender. Uau, belo tiro, pistoleiro. Isso é... Eu sou mal. Eu sou muito mal. Vou ignorar, pois foi um caso claro de sorte de principiante. Acho que não, garota. Tá, vamos acertar lá. Com calma. Bom, qualquer um conseguiria acertar uma garrafa enorme dessas de tão perto. Ah, gente, esse era o totem, tinha o esquilinho, que eu me lembro. Era, né? O bichinho. Era pra acertar nele? Ah, mas nem a pouco eu vou acertar o esquilo. Vamos esperando acertar. Belo tiro. Acabou de se ferrar. Aí, atiradora, a carona tá vindo. Aí vai dar bosta, hein? Não devia ter vindo atirar. Apareceu aquele negócio de efeito borboleta. Vamos lá. Vamos embora. Atualização do status. É, ele tá indo. Vamos pra cá. Tá, quem que eu tô controlando agora mesmo? Como, gente? Então, a gente vai ter que subir o teleférico até lá em cima. É... O que que tá falando aqui? Irado. Vamos ver se aparece tradução. O passado está além do nosso controle. Isso é escrito... Não é com sangue, né? Bom. Mas, bom, gente. Eu vou encerrando esse episódio por aqui. Deixa eu ver como que pausa. É, assim. Eu vou encerrando esse episódio aqui por aqui. Então, se vocês curtiram, por favor, deixa o joinha. Vamos tentar bater uma meta imensa de likes. Que esse é um jogo, sério, muito esperado por vocês e por mim também. É um jogo que promete bastante. Mas, vai depender de vocês se a série vai continuar. Se tiver um feedback bom, ela continua. Se não tiver, eu vou jogar ela sozinho mesmo. E vou trazer outra série aqui no lugar de Until Dawn no canal. Então, se ela prosseguir, vai depender do feedback que vocês derem. Então, por favor, se vocês estiverem curtindo e quiserem que a série continue, deixe o joinha aqui. Isso é importantíssimo. Se você não for inscrito aqui no canal, se inscreva aí embaixo também. Que isso ajuda você a sempre ficar recebendo vídeos. Aviso-te quando vídeo novo sai aqui no canal, não é? Mas, então, gente. Until Dawn, sexta-feira que vem. E, talvez, com o tempo... Me falem lá no Twitter ou aqui nos comentários se vocês, vamos supor, querem que saia, tipo... Talvez eu mude o cronograma do canal e, tipo, posso ter, vamos supor, terça e sábado. E daí, vídeo que eu postaria de Minecraft na terça, saia na sexta. Eu posso mudar o aqui pra sair bastante o de Until Dawn. Que é uma série que, completamente, não daria pra ver só uma vez na semana, né? Que prende você. E é ótima. Então, gente, é isso. Falou novamente, deixe seu joinha. E é isso. Até mais. Falou e... Fui! Fui!